Fala pessoal, bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho de evolução, evolução constante. Essa evolução é adquirida através de momentos de adversidade da nossa vida, momentos difíceis, assim como esse que nós estamos passando agora. São conquistadas maneiras de evoluir através das nossas derrotas momentâneas na trajetória que nós estamos indo em busca dos nossos objetivos. Quando nós conseguimos compreender isso, nós viramos a chavinha. E aí viramos a chave e tudo fica muito mais claro na nossa mente e a batalha fica muito mais justa. Nós não nos alimentamos com aquela informação negativa, transformando ela numa bola de neve gigantesca dia a dia para que ela interrompa a nossa caminhada e nos coloque em situações críticas da vida. Pelo contrário, nós absorvemos a informação dessa situação negativa como a solução dos nossos problemas, como o amadurecimento, a maturidade que vai realmente dar a resposta para que nós possamos conquistar o nosso objetivo ou os nossos objetivos, sejam eles pequenos ou grandes, não importa. Nós alcançaremos o sucesso com as respostas de superação dos momentos de adversidade da nossa vida. Esse é o grande segredo do sucesso, porque todo objetivo alcançado, nós tivemos superação e muita superação, nunca desistimos na nossa trajetória em busca deles. O sucesso só é alcançado através da superação de obstáculos e de derrotas momentâneas, que nos dão as grandes lições da nossa vida e fazem realmente quem é de verdade aparecer, porque muita gente abre a boca e fala que quer ser ou quer conquistar, só que não está disposto a pagar o preço. Na primeira situação de adversidade, desiste, muda a trajetória, vai mudar de objetivo. Essa pessoa nunca vai conquistar nada na vida. Então, um dos pontos mais importantes de você obter o sucesso é saber extrair desses momentos de adversidade a solução e a maturidade para que a gente conquiste os objetivos de médio a longo prazo. Pode ter certeza disso. Mas caramba, o problema que eu estou passando é muito grande, é muito difícil, é a perda de um parente, é a perda de um amigo. Tudo, pessoal, por mais difícil e doloroso que seja, tem um propósito na vida. Tudo tem um propósito por estar acontecendo em nossas vidas e pode ter certeza que por maior que seja nesse momento, vai ter um porquê nisso. E lá na frente você vai compreender. E quando nós entendemos isso, nós utilizamos situações como essas para nos alavancar, para nos ensinar, para nos motivar. E mais ainda, para ensinar pessoas que precisam da nossa ajuda e com isso fazendo a nossa parte para transformarmos esse mundo em um mundo melhor. Agora, pessoal, esse é o recado que eu tenho, usem esse momento assim como eu tenho usado, que é um momento que para muitos que olham só para o negativo de adversidade, mas não. É um dos momentos mais positivos do mundo, porque dos últimos 100 anos nunca aconteceu nada igual. É a maior crise, é o maior buraco que o mundo vem entrando, mas a maior solução está junto. É a hora de começar, de recomeçar, de inventar, de reinventar, de se motivar, de alavancar, de dar uma zerada em tudo que tem de ruim para começar com tudo que tem de bom. E dentro de nós, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Então é a hora, essa é a chance e a oportunidade de você dar uma zerada naquela situação que você não acreditava mais, que você poderia ser melhor. Agora é a hora, a vida está te dando uma oportunidade. E outro ponto, quem tem medo de arriscar, nunca vai sair do mesmo lugar, nunca vai crescer. Então não tenha medo de arriscar, seja coerente, sensato, tenha exemplos bons ao seu lado, pessoas que te inspirem, que te motivem, que te deem a direção de como seguir. E se você tiver isso tudo, segue em frente sem medo, porque o sucesso só vem para quem não tem medo de arriscar e quem é corajoso. Tá bom, pessoal? Ótimo dia a todos. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.